Olá pessoal, eu vi esse desafio aqui e eu queria saber se vocês sabem resolver. A pergunta é, quantas afirmativas aqui são verdadeiras? Ele coloca cinco opções aqui, né, e eu quero saber quantas são verdade. A princípio o pessoal pode olhar e ter a falsa sensação de que tudo aqui é verdade. Só que não é bem assim que as coisas funcionam e eu vou te mostrar, tá? Vamos começar aqui pela primeira. Primeiro ele está falando o seguinte, que menos cinco elevado a zero é igual a um. O que acontece? Muita gente decora assim, ah, Ju, eu lembro disso. Todo número elevado a zero é um. Cuidado, tá, gente? Por quê? Primeira coisa que você tem que entender aqui, quem está elevado a zero é só o cinco. Esse menos está acompanhando o cinco elevado a zero. Então isso aqui, na verdade, é falso. Por que isso aqui é falso? Por que menos cinco elevado a zero, a gente pensa o seguinte, ó. Aqui eu tenho a potência, tenho que resolver a potência primeiro. Cinco elevado a zero é um. Mas como tem um menos acompanhando esse cinco elevado a zero, na verdade isso aqui não vai ser um. Isso aqui vai ser menos um. Então a primeira afirmativa aqui é falsa. Vê se bateu com a sua resposta aí. Vamos dar uma olhadinha na segunda. A segunda ele fala que raiz quadrada de quatro pode ser mais ou menos dois. Ou seja, ele está dizendo que raiz quadrada de quatro às vezes vale dois, às vezes vale menos dois. Não faz sentido isso, tá, gente? Raiz quadrada de quatro é um número. Tem um lugarzinho lá na reta real para ele. E só tem um. Não faz sentido você pensar assim, ah, de manhã raiz quadrada de quatro é dois. À tarde vira menos dois. Não faz o menor sentido. Ah, Ju, mas eu aprendi assim. Não, na verdade você não aprendeu assim. O que você aprendeu foi o seguinte. São perguntas diferentes, tá. Quando alguém te perguntar quanto que vale raiz quadrada de quatro, a sua resposta tem que ser direta. Raiz quadrada de quatro vale dois. O porquê então que você confunde com isso? Você confunde com isso por causa de outra pergunta que pode ser feita, que é completamente diferente. Que é o seguinte, é quando ele te pergunta assim, ó. Que número que elevado ao quadrado dá quatro? Aqui sim. Dois elevado ao quadrado é quatro, menos dois elevado ao quadrado também é quatro. Então, a resposta para isso é mais ou menos dois. Mas o motivo para a resposta ser essa tem a ver com uma ideia que a gente aprende, que é a ideia de módulo. É que a gente está tão acostumado a resolver equações assim que a gente faz direto. Mas qual que é o jeito formal de resolver isso aqui? Você tem lá uma igualdade. X ao quadrado é igual a quatro. Para você resolver isso, você precisa tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ah, Ju, mas se eu fizer isso vai ficar X igual a dois só. Não vai. Inclusive, eu vou aproveitar e já vou responder aqui a afirmativa quatro. Entenda. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Muita gente acha que raiz quadrada de X ao quadrado é X. Não é. Você pode até meio que cancelar essa raiz com esse quadrado, mas você tem que colocar um módulo de X. E raiz de quatro é dois. Não é mais ou menos dois, tá? É dois. Aí, olha o que que acontece. Na hora que você vai pensar nisso, o módulo é distância. Tá aqui, ó. Imagina que o zero esteja aqui. Eu quero um número ou números cuja distância dele até a origem seja dois. Se eu andar duas unidades para a direita, eu vou chegar no dois. Agora, se eu andar, se eu voltar, né, duas unidades para a esquerda, eu vou chegar no menos dois. Essa distância aqui é dois. Essa distância aqui é dois. Então, o que que vai ser o X, hein? O X vai ser igual a mais ou menos dois. Então, vê se você consegue entender. São perguntas diferentes. Se alguém te perguntar quanto que vale raiz de quatro, sua resposta tem que ser direta. Dois. Aqui é uma outra pergunta, tá? Aqui é, que número que elevado ao quadrado dá quatro? Dois ao quadrado dá quatro, menos dois ao quadrado dá quatro. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Não tem como uma raiz assumir dois valores, tá? Vamos dar uma olhadinha na terceira. A terceira, ele fala assim, ó. Cinco elevado a dois terços é igual a raiz cúbica de vinte e cinco. Vamos lembrar, gente. Isso aqui é uma base elevada a um expoente fracionário. Para quem não se recorda, quando você tem uma base elevada a um expoente fracionário, vai se transformar em raiz, o denominador da fração vai ser o índice da raiz. Então, de fato, vai ser uma raiz cúbica. Agora, entenda. Quem sobrou, no caso, quem sobrou aqui foi o cinco ao quadrado. Ele vem para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de cinco ao quadrado. Mas, ora, quanto que vale cinco ao quadrado? Cinco ao quadrado é vinte e cinco. Então, isso aqui vai ser raiz cúbica de vinte e cinco. Enfim, uma alternativa verdadeira, né? Essa aqui é verdadeira. Por enquanto, a única, né? Aí, lembra que eu já tinha dado um spoiler aqui sobre essa quatro? Repara, a quatro, ele está dizendo o seguinte, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Isso aqui a gente já viu que é mentira, né? Agora, por que que é mentira? Isso aqui é uma raiz com o índice par. Quando você tem uma raiz com o índice par, você tem que garantir que o resultado dessa raiz com o índice par não seja um número negativo. E quando eu faço desse jeito, simplesmente cortando essa raiz aqui com esse quadrado e falo que dá x, eu teria que ter certeza que o meu x é um número não negativo. Então, está errado isso. Para eu ter certeza que não vai dar nada errado, eu tenho que usar o módulo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado definitivamente não é x. É módulo de x. Ah, Ju, não entendi muito bem isso. Tenta imaginar, ó. Por exemplo, imagina que eu tivesse algo desse jeito, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Poderia muito bem cortar essa raiz com esse quadrado e falar que o resultado dá 3. Mas imagina uma situação diferente. Imagina que fosse assim, ó. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Pensa um pouco. Menos 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas eu não posso vir aqui e cortar essa raiz com esse quadrado? Porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que o resultado de uma raiz com o índice par é negativo. Isso aqui está completamente errado. É para isso que a gente usa a ideia do módulo. Aqui você não precisaria da ideia do módulo, porque era só você resolver, né? Mas toma cuidado. Raiz quadrada de x ao quadrado não é x. É módulo de x. Ah, Ju, eu sempre tenho que colocar o módulo. Então, sempre que for uma raiz com o índice par, você tem que colocar o módulo. Agora, se fosse assim, ó. Raiz cúbica de x ao cubo. Aqui eu posso cortar sem medo. Eu posso colocar simplesmente x. Por quê? Porque é índice ímpar. Quando a gente tem uma raiz com índice ímpar, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas como aqui é índice par, é raiz quadrada, está completamente errada essa informação, tá? Vamos dar uma olhadinha na última para ver se ela também é verdadeira. A última aqui, ó. Raiz quadrada de 16 mais b ao quadrado. O que ele fez? Ele falou que isso aqui é 4 mais b. O que parece que foi feito aqui? Parece que ele separou, né? Parece que ele fez algo desse jeito, ó. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de b ao quadrado. Agora, mesmo que ele pudesse fazer isso, estaria errado. Eu vou te mostrar. Mas o detalhe é que a gente não pode fazer isso em hipótese alguma. E quem é que me impede de fazer isso? É esse mais. Quando tem uma soma ou uma subtração, você não pode separar as raízes. Você não pode fazer isso aqui de jeito nenhum. Então, essa aqui também está falsa. Ah, Ju, então já sei. Para ficar certo, tinha que ter um vezes aqui. Então, se tivesse uma multiplicação, se fosse 16 vezes b ao quadrado. Aqui, eu até poderia separar. Repara, isso aqui ficaria raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de b ao quadrado. E aí, na hora de resolver, olha o que aconteceria. Ficaria assim. Raiz quadrada de 16 é 4 vezes a raiz quadrada de b ao quadrado. Vamos ver se vocês entenderam. Muita gente vai simplesmente cortar e falar que o resultado dá b. Vou insistir mais uma vez. Está errado. Teria que ser módulo de b. Ju, para que essa frescura? É porque o resultado de uma raiz com a índice par nunca pode ser negativo. E a ferramenta que nos garante que resultados não são negativos é o módulo. Então, mesmo que aqui fosse um vezes, estaria errado, né? Aqui teria que ter um vezes também. Estaria errado porque teria que ter um módulo. E não se esqueça, tá? Se tem uma soma, uma subtração, você não pode separar. Ah, Ju, se eu não posso separar, o que eu faço? A princípio, nada. Não tenho o que fazer aqui. É deixar desse jeito mesmo, tá? Agora, se fosse uma multiplicação, a sua resposta seria essa resposta que está aqui. Como não é, né? Como é um mais, não tenho o que fazer. Isso aqui está completamente errado. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixe seu like. Porque até a prova do Enem, eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar sua nota na prova. Um abraço e até a próxima.